Oi eu sou Luziana Lully Brasil e hoje eu acho que é a primeira chuva de primavera aqui no Canadá a chuva de primavera é fria pra caramba então é por isso que eu tô com esse monte monte de coisa parece até que eu tô vestida com com um saco de lixo reciclável mas eu comprei esse isso aqui na loja do dólar acho que foi o dinheiro mais mal investido na minha vida mas não foi agora não eu comprei quando meu cachorro ainda era vivo aí guardei 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 e agora que tô usando eu tô indo para para ali para a clínica de imagem fazer um check-up da minha tireoide porque eu tenho hipotireoidismo então é sempre bom né checar as pessoas dizem se você não tá sentindo nada para quê quando você vai sentir alguma coisa já era então é melhor prevenir não caiam nessa onda do sistema problema das pessoas que dizem ah para que deixa elas falarem não ligue não que é quando quando o problema vem que vai sofrer o problema você não é os outros não deixe que falem problema deles se você procura saber é hipocondriaco se você não procura saber é preguiçoso e desleixado então meu filho vai se lascar e pronto aqui era uma uma casa aí a mulher a dona vendeu o filho dela hoje em dia mora na rua mas não é culpa dela não sabe filho dela se meteu em drogas essas coisas assim ele tem sessenta se ainda for vivo tem sessenta e cinco anos por aí é bem ali então vou andando a vontade de pegar o ônibus é grande mas se eu for esperar o ônibus vai comer mais tempo né embora eu tenho certeza que o ônibus vem daqui a pouco já passou um um outro ônibus para lá mas pra cá ainda não veio vou andar que é melhor né exercício eu vou parar de gravar porque minha mão tá congelando tá frio hoje também tá a três graus positivos mas mesmo assim tá frio por causa desse vento o vento a temperatura por causa do vento fica um grau então vou parando aqui pronto acabei de sair de lá pronto acabei de sair de lá e aí a mulher disse assim você tá sentindo algum cicho alguma coisa assim não tô sentindo nada é porque a gente agora só faz exame quando você encontrar um um lampe um lampe um 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 dron uma coisa inchada no seu pescoço me dá vontade de dizer pra ela mas nem vale a pena dizer assim quando a pessoa encontrar já vai ser tarde demais já vai ser tarde demais e o sistema pra fazer cirurgia de câncer demora um século que a pessoa termina morrendo uma pessoa olhou pra minha cara ali ó nem aí então é isso eu tô indo pra casa aqui é a mtg mtg square que é parque praça mtg acho que é ermittão sei lá então é isso era só para mostrar você isso minha eu não posso gravar lá tem dizendo que não pode eles estão tão tolos né é assim você não pode gravar ultrassom Aí, por exemplo, se a pessoa está grávida Aí vai gravar o tração Eles não querem Porque é eles que querem ter o direito de vender para você Enfim, é isso Estou indo Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus Eu sei que vocês não conseguem ver Mas ali arrancaram o assento da bicicleta Do Ghost Biker Que é aquela bicicleta do Memória, a pessoa que está atrapalada ali O povo é assim Não adianta botar bicicleta do lado de fora Do mesmo jeito que roubam bicicleta de quem está vivo Roubam de quem está morto Eu não sei se vocês conseguem ver O casal de ganso canadense ali Já é hora deles voltarem Acho que já voltou muitos Já voltaram muitos Era só isso mesmo Agora eu vou embora Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus